Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, chegou a Zurique, na Suíça e integra a comitiva brasileira que vai participar do Fórum Econômico Mundial. O ministro falou hoje sobre a expectativa do governo para esse evento. Nós todos estamos com uma expectativa muito positiva porque, depois de muitos anos, o presidente da República do Brasil volta a dar voz e volta numa situação em que os indicadores macroeconômicos são extremamente favoráveis, mostrando que o esforço que o governo faz no sentido de não só sair da recessão, mas fazer com que o Brasil volte aos trilhos e volte a pensar e a ter a esperança de que os empregos sejam recuperados, a inflação fique muito baixa, o consumo aumente, as pessoas possam ter a autoestima revigorada e acreditando que o país está indo para frente e eu creio que isso é uma boa mensagem. E o governo federal mantém a disposição de votar a reforma da Previdência em fevereiro. A informação é do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que falou à imprensa nesta tarde no Palácio do Planalto. Nós queremos reafirmar de forma perempitória a decisão e a disposição do governo em votar a questão da reforma da Previdência ainda no mês de fevereiro e nos dias estabelecidos na agenda proposta pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ou seja, nos dias 19, 20 e 21, se iniciando a discussão nos dias 4 e 5 de fevereiro. Qualquer notícia em contrário, ela não tem sinergia com a realidade. O assunto agora é educação, porque começa hoje a disputa por uma vaga nas universidades públicas brasileiras. A partir desta terça-feira, os candidatos que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio 2017, o Enem, e tiraram nota maior que zero na redação, já podem se inscrever no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Ao todo, quase 240 mil vagas são oferecidas por 130 instituições de ensino de todo o país. A estudante Bárbara Stahl ficou surpresa ao saber que o Ministério da Educação antecipou as inscrições do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. A partir de hoje, os candidatos que fizeram o Enem do ano passado já podem usar as notas para tentar uma das vagas de acesso ao ensino superior. A Bárbara, que fez o Enem no ano passado, não quer deixar para a última hora. Vai fazer a inscrição do SISU agora. Bárbara, já sabe para qual curso e quais instituições você vai fazer? Sim, eu quero para a Medicina e nas instituições da UFG, ou a ESCIS ou a FBA. Está confiante? Estou confiante com a minha escolha de curso, que é a Medicina. E mesmo se não der, se minha nota do Enem não der para as instituições que eu pretendo cursar, eu vou continuar tentando, porque eu tenho certeza que é esse curso que eu quero. Como nos anos anteriores, cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar. Tudo só pode ser feito pela internet, no próprio site do programa, e não é necessário pagar taxas. Esse diretor pedagógico de um cursinho em Brasília explica que, nesta etapa, o candidato precisa saber todas as regras para não perder a vaga. O SISU tem que saber jogar. Ele vai participar do jogo e você tem que saber as regras. Você não pode chegar e colocar sua nota em qualquer lugar, esperando que vai dar certo. Por quê? Porque as notas têm pesos diferentes, mas se você entra para uma universidade achando que a nota vai ser pesada daquele jeito e não for, você acaba tendo uma nota menor. Então, a sua nota, muita gente acha que a média é soma divide por cinco e essa é o que eu vou aparecer. Não. Em cada universidade tem regras diferentes, com pesos diferentes e a sua nota pode valer mais em algum lugar do que outro. E olha, é preciso ficar atento porque o prazo para as inscrições no SISU termina às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 26. A primeira chamada deve ser divulgada no dia 29 deste mês. As matrículas serão entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. E o candidato deve manifestar interesse na lista de espera. Todo o processo é feito pelo site do SISU. No ano passado, 375 estrangeiros que praticaram crimes dentro do território nacional tiveram as expulsões decretadas por meio de portarias publicadas pelo Ministério da Justiça. O crime mais praticado pelos estrangeiros é o tráfico internacional de drogas. Os demais crimes cometidos são roubo, furto, estupro e uso de documento falso. Sabe aquele monte de moedas que ficam guardadas em casa, em gavetas ou em cofrinhos? Pois é, esse hábito do brasileiro é chamado pelo Banco Central de entesouramento e pode prejudicar a economia, gerando a falta de troco. Por isso, a ideia é conscientizar a população a não deixar esse tesouro guardado em casa. Juntar moedas faz parte da vida de Santiago. Ele se lembra de ter um cofrinho já na infância. Adulto, a brincadeira virou hábito. Ele guarda e quando tem um número significativo de moedas, procura um lugar para trocar. Para ele, a economia vale a pena. Eu espero juntar uma quantia. É até uma forma de você poupar dinheiro de uma forma diferente, mais simples, vamos dizer assim. São as moedas que você nem aproveita no final das contas. E elas vão virando um dinheiro bom. Elas acabam virando 100, 200, 300, até 400 reais eu já consegui. Vale a pena porque você tem tanta moeda espalhada pela casa que você nem lembra que elas existem. Mas elas não fazem nenhum valor se elas ficarem separadas. Quando você junta todas e você faz isso todos os dias, elas valem muito o empenho. Mas guardar moedas por longos períodos pode prejudicar a economia. Segundo o Banco Central, desde o início do Plano Real, em 1994, foram emitidas quase 25 bilhões de moedas. Mas cerca de 35% delas, ou 1 bilhão e 400 mil reais, estão fora de circulação, guardadas em cofrinhos ou esquecidas em gavetas. Isso acaba gerando dificuldade de troco no comércio e gasto público para produzir novas peças. Principalmente no interior, a gente vê pelas reclamações que chega ao Banco Central, quantas, com falta essa, a falta de moeda afeta a vida das pessoas. O comércio em geral, as pessoas sentem muito a falta desse numerário, desse dinheiro, das moedas sem circulação. O meio ambiente também agradece a maior circulação de moedas. A fabricação de novas peças implica em consumo de energia e de minérios. Em 2017, foram produzidas 670 milhões de moedas. Para este ano, a previsão é que outras 423 milhões sejam fabricadas. Esse ano, nós estamos previstos a gente gastar 130 milhões de reais só com a fabricação de moedas. Com certeza, 130 milhões poderia ter uma destinação até mais social e não para fazer dinheiro para atender toda essa demanda. Há dois anos, essa rede de supermercados aqui do Distrito Federal realiza uma campanha que incentiva a circulação de moedas. Com isso, são aproximadamente 30 operações de troca por dia, o que representa mais de 4.500 reais. Dinheiro esse que tem ajudado a resolver o problema da falta de troco. Começamos a sentir a dificuldade de moedas e o nosso financeiro resolveu criar essa campanha de clientes que trouxesse moedas acima de 150 reais e ganhava caixa de chocolate. E tem gerado resultado? Com certeza. Isso tem, inclusive, minimizado grande parte dos nossos problemas. Hoje nós achamos que a nossa principal fonte de moeda na loja é a moeda trazida por essa demanda. É um chocolatinho, é um bom incentivo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto